Música Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela paga de malvadona, agora tá querendo refletir DJ Danielson Chegou na minha cama, como a rádio bandidão Mandou a ideia, cuidado, nossa paixão Falou que era treinada, só se... Música